E o James Webb, ele foi levado ao espaço no dia 25 de dezembro do ano passado. E há pouco mais de um mês, começou a nos abastecer com imagens incríveis do universo. E vocês têm acompanhado aqui. Só que em breve, o James Webb vai ganhar um companheiro de peso. O telescópio terrestre Magalhães está em fase de montagem. O equipamento está sendo construído no Chile, fruto de uma parceria que envolve diversos países. Como Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul e, quem diria, até o Brasil. Vamos conferir. O grandioso telescópio espacial James Webb pode perder o posto de mais potente de todos os tempos. Isso porque está nascendo aos poucos o telescópio gigante Magalhães. O Magalhães não vai para o espaço. A ideia é deixar a megaestrutura alojada no Observatório Las Campanas, no deserto do Atacama, no Chile. O gigante está sendo desenvolvido pela Austrália, Coreia do Sul, Chile, Estados Unidos e Brasil. E o projeto acabou de conseguir um montante de 205 milhões de dólares, que vai ser usado para acelerar a construção, que começou em 2015 e tem a previsão de conclusão em 2025. Mas de que forma o Brasil está participando desse megaprojeto? Através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é responsável pelo aporte do equivalente a 228,4 milhões de reais, desta rodada mais recente de investimentos. A participação da fundação vai garantir aos pesquisadores do Estado de São Paulo uma parcela do tempo de observação do telescópio. Além disso, o Brasil terá direito a um assento no Conselho do Consórcio. Mas por que esse audacioso projeto promete tanta potência? Vamos às respostas. A principal característica é o tamanho. Outro fator importante é que ele não vai estar no espaço. Por isso, o equipamento conta com uma área de coleta de luz 10 vezes maior e resolução espacial 400% mais alta. Em comparação com o lendário telescópio Hubble, a qualidade das imagens será até 100 vezes superior. Resumindo, o telescópio Magalhães será mais poderoso do que qualquer telescópio de pesquisa atualmente em operação, tanto no espaço quanto em solo. Quando ele estiver pronto, vai contar com sete espelhos primários, cada um com 8,4 metros de diâmetro, organizados em uma matriz de 25,4 metros de largura, que produzirá as imagens mais detalhadas já captadas do espaço sideral. Os sete discos mudarão de posição para remodelar a matriz com uma frequência máxima de 2 mil vezes por segundo, para permitir que o telescópio corrija o efeito de desfoque ótico da atmosfera terrestre. Por enquanto, não há um cronograma definido para quando ele vai entrar em funcionamento, mas isso deve acontecer no final desta década. A última rodada de financiamento vai ajudar a acelerar o processo. Outras informações sobre o telescópio Magalhães estão em olhardigital.com.br.